E na nossa série sobre educação, falamos sobre a evasão escolar. Um time de peso agora integra as escolas para trazer de volta os alunos que deixaram as salas de aula em meio à pandemia. Fiquei um tempo sem estudar na pandemia porque minha avó descobriu o câncer e eu fui criado pela minha avó, então eu tinha que cuidar dela. Não deu muito tempo para mim estudar, aí fiquei longe da escola. Agora eu estou morando sozinho e não deu para mim prosseguir sem trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar de tarde e isso afetou um pouco meus estudos, porque eu comecei a faltar. A história do Andrew é parecida com a de outros estudantes que largaram os estudos durante a pandemia. Sem ânimo e de luto, foi uma luta para voltar para a sala de aula. Mas graças à busca ativa de estudantes que o Andrew retomou os estudos nesse ano e já tem até uma nova paixão, a aula de artes circenses. Júlio César também parou de assistir às aulas durante a pandemia. Por um momento eu fiquei com medo de abandonar e não conseguir voltar, entendeu? De ficar com aquela frustração de que eu não terminei o meu colégio. A volta para a escola aconteceu no início deste ano, depois de ter sido incentivado. E agora já está na reta final, prestes a terminar o terceiro ano do ensino médio e de olho na faculdade. Quando você vê que tem alguém, algum professor ou algo do tipo se preocupando com você, com o seu empenho, com o seu desenvolvimento para o seu futuro, então isso te ajuda a se levantar mais e ter força de vontade. Mas a realidade mostra que muitas carteiras continuam desocupadas. A pandemia fez com que muitos jovens abandonassem a escola. Estima-se que em todo o estado do Rio, cerca de 14 mil alunos tenham parado os estudos entre 2020 e 2021 para trabalhar e ajudar na renda da família. Para tentar combater a evasão, uma força-tarefa chamada Nenhum Aluno a Menos foi montada no ano passado na rede estadual. Nesse ano, a equipe que vai atrás dos estudantes ganhou um reforço de peso. São as mães do projeto Mãe, mulheres apoiando a educação. É o caso da Marlene e da Ana Cássia, que se inscreveram assim que souberam da oportunidade. As duas atuam no Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, em Benfica, na zona norte do Rio. Cada uma recebe uma bolsa de mil reais do governo para trabalhar. Renda mais do que necessária para quem perdeu o emprego. Eu achei uma oportunidade de a gente conhecer nós mães, conhecer um pouco mais profundo a relação dos nossos filhos dentro do colégio. Mulheres como elas, que são mães ou avós de estudantes da rede estadual, fazem uma busca ativa para encontrar adolescentes que abandonaram os estudos. E assim, trazem esses jovens de volta para a sala de aula. Ao todo, cerca de 5 mil mulheres participam do projeto, além de mais de mil assistentes sociais. Para participar, basta ter filhos ou netos matriculados na escola onde vai atuar e ter disponibilidade para trabalhar seis horas por dia. Nós ligamos muito para muitos que falaram que não ia continuar porque tinha que ajudar os pais, entendeu? Aí nós conversamos com eles. As ações têm dado tão certo que, segundo estimativas da Secretaria de Estado de Educação, pelo menos metade dos alunos que deixaram a escola já voltou para as salas de aula. E para aqueles que ainda não retomaram os estudos, as matrículas da rede estadual estão abertas até o dia 9 de dezembro. Várias unidades ainda oferecem gratuitamente uma série de atividades, como aulas de natação, hidroginástica, entre outros esportes, tanto para os alunos quanto para familiares e moradores da região. É o caso do Complexo Esportivo do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, que está oferecendo 600 vagas para as férias de verão. Quem busca um caminho profissional, a dica é procurar as unidades que oferecem cursos técnicos. O Wiener se formou em 2018 no técnico de telecomunicações e, desde então, trabalha em uma das maiores empresas de telefonia do país. Hoje em dia eu tenho meu carro, consigo ajudar dentro de casa. Hoje em dia eu acredito muito que o estudo meio que salva as pessoas. Vitórias que são comemoradas por uma rede de amor e dedicação. De certa forma, nós estamos contribuindo para o crescimento. Até mesmo porque nós moramos em comunidade e nós sabemos que a chance de um jovem terminar os estudos, infelizmente, não é muito. Eu não tive oportunidade de estar na escola, entendeu? Os pais nunca ligaram para mim. Então, eu fico feliz de estar sendo como mãe deles, botando eles na escola. Estudo é uma coisa muito importante. Minha avó sempre dizia isso. Que sem estudo a gente não vai chegar a lugar nenhum. A primeira fase da matrícula nas escolas estaduais começou no dia 17 de novembro e vai até o dia 9 de dezembro. Então, por isso, não se esqueça de entrar no site para acompanhar o calendário, fazer sua inscrição ou então tirar dúvidas. É o matriculafácil.rj.gov.br